Fala jogador, beleza irmão? Hoje vocês vão gostar, hein mano? Treino HIIT, 20 minutos, apenas 2 cones, sem desculpa, dá pra você fazer agora, em qualquer lugar que você quiser, beleza? Esse é um tipo de treino parecido que tem no meu programa Espaço Reduzido 3.0 lá no meu site rumoalpro.com Não esquece, cupom RP20, você ganha 20% de desconto, hein velho? Como eu falei, treino HIIT, bodyweight, peso corporal, sem equipamento nenhum, você só vai precisar de 2 cones LDP, não tenho 2 cones, pega 2 garrafinhas PET e põe no chão lá que dá pra fazer Só que eu preciso que você faça esse treinamento, todos os movimentos, com máxima intensidade Vão ser 20 segundos de execução, 40 segundos de exercício, então cada série vai ter 1 minuto Você vai repetir os 4 exercícios 5 vezes, no total vai dar 20 minutos O legal desse treino é que a gente vai trabalhar as fibras musculares do tipo 2 Porque a gente sempre vai estar fazendo em alta intensidade, mudança de direção E a gente vai também trabalhar a parte aeróbica Porque você vai ter que fazer 5 rounds, então você vai sentir que vai começar a pegar Você vai começar a ficar ofegante Vocês vão ver no vídeo que o LDP começou a botar uma no joelho ali Porque o bicho pega, irmão Por isso, se você fizer esse treininho pelo menos uma vez na semana Você vai começar a notar uma melhora na sua resistência física Você vai começar a durar mais no jogo Você vai conseguir fazer jogadas de alta intensidade com mais frequência Então, velho, deixa o like, se inscreve no canal Porque, velho, a gente quer chegar até 500 mil inscritos até o fim do ano Eu e o LDP, a gente tá com essa meta aí Eu acho que a gente vai conseguir se vocês ajudarem a gente Outra coisa, compartilha esse treino aqui no WhatsApp do teu time Beleza? No grupo do time Fala, ô boleada, vamos fazer esse treino aí, pô Que o treino é bom Você pode fazer depois o treino ali com a equipe Você que quer fazer um trabalho extra Dá pra fazer na academia, dá pra fazer no campo Dá pra fazer em qualquer lugar, moleque Lembra o cupom RP20 lá no meu site 20% de desconto Deixa o like, vamos que vamos E rumo ao pro, é nois Então, boleada, como eu falei São quatro exercícios com dois cones 20 segundos de execução Acabou os 20 segundos 40 segundos de pausa Vai pro próximo exercício A hora que você completar os quatro Descansa 30 segundos E você vai repetir esse circuito Cinco vezes No total, o treino vai ter 20 minutos Lembre-se, tem que fazer com 100% de intensidade Todos os exercícios Pra você ter os melhores benefícios do treino E eu vou deixar o timer aqui Com 20 segundos de execução 40 segundos de descanso Pra você ir fazendo o treinamento junto comigo Então, faz o seu aquecimento Se prepara E bora dar início à atividade O primeiro exercício boleirada Vai ser o oito nos dois cones Beleza? Faça com 100% de intensidade Prepare-se em três segundos Beleza? Beleza? Música Complicado, moleado, complicado Mas ó, máxima intensidade 100% Em cada execução, você tem que terminar Todas as séries, todas as repetições Bem ofegante Senão o treino não vai funcionar Música 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 Próximo exercício boleirada É o skip lateral Prepare-se em 3 segundos Música 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 lateral e costas. Prepare-se em 3 segundos. Se inscreva no canal. Número 4, aceleração e desaceleração. Uma para o meio, uma para a esquerda, uma para a direita. Prepare-se em 3 segundos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Boa, galera. É isso aí. Hit de 20 minutos com 2 cones. Mostrei para vocês como dá para você fazer um trabalho fera em espaço reduzido. Lembre-se, tem o programa de espaço reduzido lá no meu site. Se você usar o cupom RP20, você ganha 20% de desconto. Tem vários treinos como esse aí para você fazer em casa. Beleza? Você que não tem acesso à academia ou que não tem campo para treinar, dá para você manter a forma física em casa. Apenas trabalhando até mesmo sem cones, dá para você fazer um trabalho bem legal. Espero que você tenha curtido esse treino. Espero que você tenha treinado comigo. Quero ver. Me marca lá no Instagram. Manda um vídeo você fazendo. Que eu sempre compartilho a molecada que manda o treino lá nos stories. E lembre-se, deixa aqui nos comentários que tipo de treino você quer ver no próximo vídeo do canal. Que eu leio a sua mensagem. Que te mando um salve no começo do próximo vídeo. E a gente monta um treinamento baseado no que você pediu. Me ajuda aqui. Deixa o like. Porque, mano, a gente quer chegar nos 500 mil até o fim do ano. Então, por favor, compartilha aí no grupo do time no WhatsApp. Compartilha com seu parceiro de treino. E bora trabalhar a boleirada. Bora. Bora. Que a gente aqui é Rumo ao Pro. Beleza, irmão? Tamo junto e Rumo ao Pro. É nóis! Tchau, tchau.